Senhora Presidente, Tatiana Efrício, hoje em exercício, colegas da mesa, colegas vereadores. Este vereador, no meu primeiro mandato, na minha primeira legislatura, dos quatro anos que se passaram, a não ser o ano passado, lá atrás, sim, o vereador Marcão, o vi há dias atrás, fomos questionados sobre projetos, quantidade. Este vereador tinha mais de 40 projetos protocolados na minha outra legislatura. Uns viraram leis, outros acabei retirando, e muitos foram arquivados, devido ao ano passado, eu tinha o tempo hábil, e eu, como presidente da casa, não poderia desarquivá-los. Porém, um deles, que vou protocolar novamente esta semana, em concominância também, que a PECAM lançou o Verão Laranja, este vereador preocupado com esta situação, desde lá atrás, desde 2018, protocolou um projeto visando a conscientização do câncer de pele. Eu tenho vários amigos do interior, principalmente, como a PECAM colocou aqui, que trabalham de sol a sol com câncer de pele, vereador Renato, e muitas vezes, não descoberto precocemente, fica tarde demais. Então, vou protocolar este projeto novamente, para que ele venha à discussão nesta casa, tinha passado em todas, enfim, nas comissões, já como favorável, e que possa, ali na frente, ser levado mais a informação mais correta, vereador Cadore, formação em dentista, que é ações permanentes de conscientizações. Não atribui custo nenhum ao município, na época, eu até comentei este projeto aqui dentro, vereador Ricardo, que atua muito no interior, Sandro Fantinelli. Todos os anos, um exemplo, todos os anos, o Cicredi lança lá o Plano Safra. Eu já participei de várias ações, cheio, um monte de agricultores, por que não ali, neste momento, poder público contribuindo, e colocar ali, muitas vezes, uma pessoa fazer, neste, naquele momento, uma palestra explicativa, informativa, de quanto isso pode ser benéfico, se for descoberto precocemente. Eu tenho vários colegas, que vou trazer ali na frente, na discussão deste projeto, que praticamente o corpo, como se diz na gíria do colono, descascado, assim, de câncer de pele. Tem um colega que perdeu até um rim, tinha todo um depoimento, um áudio dele, que eu fiz na terceira légua, no Valderes Formigueiri, por tudo causado pelo câncer de pele. Então, em concominância, com a campanha da PECAM, lançada do câncer de pele, de conscientização, enfim, vou protocolar este projeto novamente, assim, busquei informações com a Eliana, este projeto está arquivado, então, agora, cabe a mim, protocolar novamente, para que ele venha a discussão nesta casa, e sim, que ali na frente, a gente tenha êxito, em esclarecer para os agricultores, que muitas vezes, por falta de passar ali um protetor, aí, quando a gente nota, o câncer está muito avançado. A sua parte, vereador Cadore. Parabéns pelo projeto, vereador Luiz. A prevenção, ela é importante quase em tudo na vida. Na odontologia, eu sempre defendi a prevenção. Aí, se tu tiver uma boa escovação, uso do fio dental, visita periódica ao dentista, aplicação de flúor e etc., a cárie não vai acontecer, a doença periodontal não vai acontecer. E assim é em relação à pele. Eu não sei te precisar de informação, mas no Fantástico, acho que do último domingo, no domingo anterior, uma estudante de medicina, falando com uma pessoa, um cidadão, ela percebeu que aquela pessoa tinha um câncer de pele. E ela pediu para ele fazer o exame, ele diagnosticou, realmente, era câncer de pele, se não tivesse sido tratado naquele momento, futuramente ele podia vir a óbito. Parabéns pelo projeto, prevenção é o caminho. Então, obrigado, vereador Cadore. Ali atrás, ali à frente, que vamos discutir. Então, acompanhar a população diante desses fatores, contribuir com a existência de uma cultura, realizar exames no câncer de pele, ou contribuir com a cultura que se usa para atorciar. Então, logo, logo, ali na frente, ainda esta semana, hoje, provavelmente, vou protocolar e vamos discutir esse projeto que vem a ser benéfico por nossos agricultores, que estão diariamente expostos ao sol. Era isso, colegas vereadores. Próximo.